Salve, Matheus. Só pra rir mesmo. Olha a bomba! Olha o esmão! Não, cara, já tá, né? Bomba plantada na alta. Se incolma, manda aí, mané. Flashbang! Isso foi um sucesso! Smoky! Olha o esmão! Ué, caralho, mané. Não tem um cara laranja? Como é que esse cara me mata, velho? Me dá uma moeda. Questa, príncipe. Esperem a bomba! Recuperem a bomba! Flashbang! Um? 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 Caralho, meu time tá tretando um shot, filho Mãe galinha do caralho, foda-se, mata Ah, pô, a mina tá puta, filho F*** you F*** you F*** não abre Abre, seu miarda Yo, bro, play, you play in prison after Mi, uh, I am player, I am player ranked Uh, mi, como é que eu falo Mi, no, play, for fans In the end, como é que fala, sala Ah, mané Mi, I play, ranked dismay I don't know, play, public, public match Caralho, mané, o English tá com Fisk Não sei o que eu faço aqui, velho O time já tá marcando o B, não vem ninguém no Amiga 2B, eu vou virar, public Bomba plantada Minha filha da f*** Oxe Cara, tinha 3 no meu time no B, tá ligado Como que os caras entraram B, cara Eu tava olhando o minimapa Tinha 3 bonecos, ó Tinha 2 na entrada do B E um ali pro meio torre, tá ligado Ou seja, o backup mais rápido é os 3 pro B E morreu os 3 Cara Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Tiraria a bug de spray? Buribori, buraburá, o que mais? Só que lá, mané O jogo é todo quebrado, cara, não sei Salve, Cep Morreu lá, cara Morreu lá, cara Morreu lá, cara Oh, mãe, caralho Não Salve, meu pai, drink Granada O que é o que é o que é o que é? e como que tá o CF hoje é mas tu não acha que a copa bestitone combina mais que esse kit não eu só tenho uma copa bestitone mano porque na bag da Bart as outras copias minha é tudo dragão de fogo eu também prefiro a azul tá ligado mas não tem para mim chama de falido filho Olá tá vendo bug do Danor acertei o cara não tirei nada mano esqueceu do bug de morrer atrás da parede da água escandestino mas isso aí também pingue Hertz influencia muito e tem gênero do jogo é antiga tá ligado isso daí não tem como tirar eu amei essas roupas vai a merda vai merda fica viva então o cara tá aqui já jogou o jogo o jogo só Felipe a missão foi um sucesso ele acabou a partir do copo do copo de chute no lugar de sachetec meu Deus gente vocês entendeu só tem uma então tá na minha barra de cara você já tem moço mas né eu não conheço meu meu próprio baú agora cara vai dar bracinho sim viu o meu Deus ele vai perder um round aí amém ó como é que surpreende o outro a mané e vai abrir ele 3 2 1 Ufa Agora aqui, ó Como? Esquece do meu jazz Toma Não sei se ainda joga Acho que era assim Tava xingando o time Tava xingando o time Tava xingando o time Tava xingando o time Obrigado.